A descrição é o Carry Low 4 Unisex, pra você que não sabe, esse é um jogador de basquetebol, né, bem famoso lá nos Estados Unidos E é simplesmente lindo, galera, olha o visual, olha a pegada desse tênis A Nike é muito fera, né, vou deixar o link dele aí na descrição, quem quiser dar uma conferida Se você já tiver esse modelo de tênis, aí deixa aqui nos comentários o que você achou dele, mas eu achei o visual é top demais, né, galera Muito bonito Deixem um like, se inscrevam aqui no canal, sempre que tiver saindo novidade aí, em relação aos tênis da Nike Vocês sabem que eu adoro, né, os calçados da Nike, aí eu vou trazer pra vocês, pra vocês poderem conferir Tá no site deles, o link tá aí na descrição, já acessa, dá uma conferida E se você garantir esse daí, volta aqui depois e conta pra gente aqui do canal, vai ser muito top saber Tá bom, galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!